Você está por dentro dos ataques que está mais funcionando em CB3 ultimamente? Não! Se não estiver por dentro, relaxa! Que hoje eu estou trazendo esse vídeo que eu vou mostrar pra você que todas as estratégias que a galera está mais usando É global aí, todo mundo usa E que está dando mais PT Que está mais valendo a pena usar Porque dificilmente dá merda Uhuuu! Mas a chance dos PT é muito grande Por isso que a galera usa demais Eu vou mostrar todos aí pra tentar te ajudar Você escolher uma estratégia que você consiga dominar Porque a gente não consegue, tem muita ataques que a gente não consegue executar E eu mesmo sou assim Então eu vou mostrar todos aí pra ver se você identifica algum Que você consiga executar com perfeição Que você vai dar PT Se você é novo no canal, já se inscreve aí, ativa o sino Deixa aquele like maroto aí, ajuda demais na divulgação do canal Eu vou mostrar todos aí pra tentar te ajudar E você treinar, dar umas treinadas Pede desafio, treina Porque os ataques, se a galera está todo mundo usando É porque está forte É porque a chance de PT é grande Se não fosse, eles não usavam Eu vou começar por esse aqui Que é o ataque que está sendo mais usado Que é o Hulk Rogmine E fazendo o Suicide Com dirigível e Yet É um ataque que está sendo muito usado E é bastante forte Esses clãs de Elite aí, todos usam É verdade Praticamente todo mundo está usando Até quem não manja muito em ataque está usando E quem tem alguma noção de utilizar o Hulk Pode usar aí que dá PT fácil Aí ó, está vendo Não vai fazer o Hulk É a funila, velho É a funila isso aqui Como que é que a rainha desce Pra pegar o centro de vila A funila Porque se não afunilar A rainha roda pra cá Aí dá merda Todo ataque Tem que afunilar Aqui ele deu sorte Eu acho que ele queria que a rainha entrasse aqui Só se ela entrasse aqui Essa antiaéria não caiu O Suicide aqui com o Ziet E a rainha rodou pra cá Porque se ela vem aqui Essa antiaéria Ripava as curaduras Olha, a rainha vai rodar aqui por fora Se ela entra aqui Dá merda Porque Ele ia ter que gastar o gelo Tudo aqui nela Porque se não ela iria ripar as curaduras Ali ó A rainha vai dar a volta Quando a rainha pegar aqui Já pegou como O Suicide ativou O castelo E a rainha já pegou Aí agora já tá de boa Ó Espera pegar o centro de vila E já É só dropar aqui Ó A rainha já entrou com o rei lá Ó Tá vendo Pro rei já dá um Direcionamento Porque se não Se não afunilar aqui Os mineiros rodam Você entendeu véio Aí os mineiros tem que entrar Junto com os corredores pra dentro Ó Por isso que ele tem que afunilar também Aí ó Aí entra com os mineiros Com os rogs E com o guardião E aí a heroína E vai curando Quando chegar aqui no centro Que tem a rainha inimiga Usa o poder do guardião Ó Eu jogo na fura Usou o poder Ó Que a heroína Pega a rainha A rainha aqui já Vai morrer aqui ó Porque as curaduras aqui Foi ripada Mas já tá Praticamente O papel da rainha Já foi feito Do Alck Agora os mineiros Mais os rogs Finaliza Esse ataque aqui é muito forte Cara O pessoal usa demais E esse aqui eu acho que é o mais usado E ultimamente E é muito forte Olha aí Ainda tem corredor vivo A heroína viva E ripor Se você manja o Alck Compensa usar esse ataque aqui ó Você Não fica nervoso em ataque Você é calmo Dá pra usar ó Faz um suicide Pra quebrar um dano lateral Suicide Que eu dirigir o Yeti Pra não matar as curadoras Ou até mesmo a rainha É Faz um Suicide Pega um dano lateral Entra com a Queen Afunila uma lateral Com o rei E entra com os Os rogs E os mine É PT e eu faço Não é que você vai utilizar E na PT Todo ataque Mas a chance do PT É muito grande E tá forte demais Essa estratégia Esse outro ataque aqui ó Também tá sendo muito usado É Global também A galera tá usando demais Que é o spam com o Yeti Você pode fazer uma variação Leva por exemplo 5 Yeti 6 Yeti Com lançador Ou com bruxa Tá sendo muito usado também Faz o afunilamento Meu gordião Pra afunilar uma lateral Usa uma P.E.K.K.A. Com bruxa Ou só a P.E.K.A. Mesmo pra afunilar Ou a barraca E entra com o bonde no centro Tá sendo muito usado E tá dando muito perte É Tá bom Nesse ataque também ó Tá vendo que o terremoto ali Tinha mais valor de usar lá no meio Tá vendo? Ele abriu todo o centro da vila E aqui o O gordião Já vai fazer o afunilamento Tem que tomar cuidado Com TI Alvo único assim ó Se você for fazer com o gordião E não matar o gordião Aí dá merda Agora aqui vai A afunila ali ó O guardião já afunilou top ali ó O guardião alto Aqui ele utilizou a barraca Pra barraca Porque tinha muita condição aqui ó A barraca tinha mais valor Porque as P.E.K.A. E os magos pegam essas condições aqui de fora Aí ele entra direto Jogou o pulo ali ó As tropas entram aqui O muro tava aberto Aí o bonde entra ali ó Aqui ele preferiu entrar Foi com bruxa Você pode usar lançador No lugar das bruxas Também dá certo também E varia Você pode usar P.E.K.K.A. Ou Bruxa ou lançador E faz essa entradinha No mesmo estilo aqui ó Leva Igual aquele pegou o corredor Na barraca Aí entra aquela heroína Aqui no canto ó Junto com os corredores Pra ir protegendo os corredores Ó Leva uma cura Pra curar os corredores E tá forte demais Essa galera tá usando bastante E tá dando muito PT Tá global também O Os gringos também Tá usando demais E tá bastante forte Vai lá a pena Esse aqui também É mais simples Do que o 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 é um alto em uma lateral, afunila a outra e entra com o bonde, eu vou mostrar outro ali também, utilizando o dirigível para pegar o centro de vila, aquele layout é doença o centro de vila está no centro que é danado para dar uma estrela e a galera que está usando uma estratégia aqui, é usando o dirigível para pegar o CV no centro eu vou mostrar aqui para vocês verem a ideia, caso vocês verem esse tipo de layout, vocês não vão correr o risco mais de dar uma estrela nesse aqui fez aquele esqueminha do dirigível no centro de vila porque esse layout é perigoso você fazer uma entrada com spam com yet você afunila a lateral e entra aqui, tem um perigo do yet rodar e o centro de vila ficar e você acabar tirando uma estrela é bastante interessante se pegar um layout tipo 5 CV isolada no centro é só utilizar a estratégia aqui que você tem chance de dar PT aí ou até mesmo não tirar uma estrela talvez você não consegue o PT mas você consegue as duas porque duas estrela também é bastante importante CV13 porque para dar PT no CV13 é muito difícil se fosse fácil todo mundo ia para a Polônia soltou o rei para ele bater aqui e vim para cá para ele poder entrar para dentro também para ele não rodar para baixo aqui entrou com a PEC e vai entrar com o bonde um gole de gelo para tancar o ziette aí você solta próximo aqui para o Gordião se você soltar longe do Gordião o Gordião fica sozinho solta as tropas perto dele para ele vir junto com as tropas usou o poder do Gordião para proteger o dirigível as tropas vão rodar e o dirigível vai pegar o centro de vila os ziette um ziette e uma Valkyrie ó, tá vendo? se não tivesse usado o dirigível tinha dado merda tinha pegado só uma estrela porque as tropas rodou as tropas rodou mas o você usa o dirigível para pegar o centro de vila aí se rodar igual for o caso aqui que o rodou você garante garante o PT por exemplo se não der o PT mas você não vai dar uma estrela você vai garantir as duas porque o dirigível chegando no centro de vila você joga uma fúria e pega o CV e garante as duas e a chance do PT é alta aqui foi Swag Rain e PT Zou então vai ficar a Veaca aí ó, pegou layout com esse layout doença que você vê sozinho no centro usa a estratégia faz uma esqueminha dropa segura o dirigível depois você dropa e dropa o dirigível atrás joga uma fúria lá no centro e garante o CV show de bola a estratégia aqui também nesse aqui foi utilizado esse spam tá sendo muito usado com um spam com lançador Yeti e fazendo um guardião então só pra você ter uma ideia dá pra usar esse spam aqui com o auk e gordião o guardião aqui com muita variação você pode utilizar com Yeti com bruxa Yeti com peca às vezes tem uns PT aqui não vai dar pra mostrar mas dá pra usar até com full Yeti faz um guardião ao que entra com full Yeti assim 9 9 Yeti mas o lançador também eu gosto de usar com lançador porque o lançador pega do outro lado do muro vai pegar até essa TI um PT top também ele vai entrar com o rei aqui pra afunilar e esse PT aqui foi o swag rei e rainha só pra você ter uma ideia o tanto que é forte entrou com a peca ali o rei pro rei bater e vir pra cá pro rei entrar pra dentro da vida também ó que aí o rei bate aqui e vem pra cá e entra o bonde ó entrou com o Yeti lá ó vai entrar com o lançador e os heróis ó soltou a barraca aqui vai entrar com a heroína nessa lateral ó e passou o carro o PT aqui foi monstro foi swag rei e rainha o cara mitou tá muito forte velho o pessoal tá dando muito PT aqui os gringos tá usando demais essa estratégia aqui ó e tá PTzando demais ali ó como tava bem afunilada as tropas forçam o muro aí não precisa levar outro pulo e deixa pra abrir um muro pra ter acesso pra STI ó ó agora vai sair os corredores já entrou com a heroína junto ó pra proteger os rogues e passou o carro velho esse PT aqui foi muito monstro ó o rei rodou ali já vai pegar aquelas condições de fora os vietes mas a rainha entrou aqui pra dentro já vai pegar essa outra TI os rogues mas a campeã pegou essa TI aqui e essa defesa o cara ó o rei o rei e a rainha nem precisou usar o poder ó utilizou o poder da campeã ó ele pegou yeti e bruxa na barraca velho e passou o carro ali swag rei e rainha nem utilizou o poder então esse aqui pode usar também velho tá muito forte essa variação aqui você pode usar com vários tipos yeti pode treinar aí que você vai imitar então esse aí galera dá pra tem essa estratégia aqui também ó que é com um walk lalum usando o dirigível também pra fazer um suicide pra pegar alguma defesa importante esse aqui já é mais complicado esse aqui ele usou o dirigível pra pegar o centro de vila o suicide lá a estratégia aqui é ele é bem complicada porque o lalum no cv3 ficou ficou tensa e é só pra quem manja demais mesmo pra quem tem o total domínio de usar porque se o cara não for muito muito bom mesmo no walk lalum pra cv3 é complicado não esquece de deixar o like e o like ajuda demais na divulgação no canal se inscreva no canal você não é inscrito ativa o sino compartilha com seus colegas e falou tamo junto é nóis tchau